Olá pessoal, não sei que horas são, deixa eu ver que horas são, são agora 4 horas e 29 minutos de quinta-feira 20 de janeiro de 2011 e quero agradecer a todos vocês a presença, vocês estão aí a ver desse lado, eu estou aqui com vocês porque aparentemente fomos apurados para o Festival da Canção 2011 para a fase de votação online portanto estou aqui eu a Axel para vos convidar a votarem no nosso tema BOOM BOOM YEAH vai ser um tema bem divertido, bem animado para o pessoal bater palmas, cantar e fazer regga-bof se votarem em nós por isso tem de votar, já sabem como é que é, as informações aí, a gente já vai pôr as informações aí nos Facebooks, nos MySpace, essa malta toda esses sites bonitos, bonitos, bonitos e lá está, Axel, Festival da Canção, depende de vocês, vocês só têm de votar e cantar bem alto BOOM BOOM YEAH eu sei quem é que já votou, sabem quem é que já votou? olha aqui, olha quem é que votou, olha quem é que votou o meu dejado, o meu Tony, Tony, já votaste? já votaste? já não estamos ab Saiwis Dêêêêêêê Tchau.